One Piece é a história mais complexa de se acompanhar. Será que é verdade isso aqui? Será que é verdade? Bora ver aí esse vídeo do Bruno sobre o One Piece, né? One Piece é a história mais complexa de se acompanhar. Deu no que falar o último vídeo com o título assim, mas lá vamos nós de novo. Eu não acho. Eu acho que existem histórias muito mais complexas, tipo Hunter x Hunter, né? Que lança a cada três anos uma light novel por mês. E aí você esquece tudo que lançou e tem que reler tudo. Pra mim é mais complexo de acompanhar, no caso. Só que vai ser algo meio diferente dessa vez. Bom, é um fato que o One Piece com seus mais de mil capítulos lançados já é difícil de se acompanhar por si só. Ah tá, nesse aspecto aí, né? De quantidade de fato. É bem... É bem difícil mesmo. Ainda temos fillers no anime, episódios especiais, filmes, jogos e agora uma série. E todas essas adaptações que eu citei implementam novas localidades, personagens e histórias a essa obra. Mas aí é só ignorar tudo, né? É só assistir o anime ou ler o mangá que tá tudo bem. Beleza, que elas são... Tem nada difícil nisso. Mas majoritariamente não canônicas. Mas nesse vídeo eu não satisfeito com a dificuldade para platinar essa obra. Resolvi fazer um resumo de One Piece. Não, desculpa, Bruno. Com todo respeito, tá? Eu amo One Piece, mas platinar anime não existe, meu querido. Platinar uma franquia não existe. Tá? Isso aí é... Para com isso, cara. Isso já é adulto. Isso aí é desenho de criança. Não vem querer com esse papo, não. Mas dá um resumo comum, como você já viu aí em vários outros lugares. Mas eu canonizarei quase todos os 15 filmes, os 4 OVAs, os 3 episódios especiais, os diversos mangás crossovers e os arcos fillers do anime. Não! Meu Deus, esse vídeo vai ser um terror. Quase todos, pois eu vou ter que colocar algumas regras para isso dar certo. Primeiro, eu vou resumir ali o resumo resumido resumidamente dos arcos canônicos. Ou seja, eu vou focar em explicar mais as histórias desconhecidas para a maioria de vocês. Vamos lá, vamos lá. Ele vai encaixar coisas não canônicas no canon. Vai dar certo? Não sei. Eu não vou falar das adaptações que anulam a história do material base, por exemplo. Eu não vou contar o filme Flor do Inverno, Milagre da Cerejinha. É, porque não tem lógica. Porque é uma reimaginação ali do arco do Chopper, onde a Robin e o Frank já estão no bando antes dele. É, o que não tem lógica, né? É simplesmente impossível adicionar esse filme em uma ordem cronólica. E esse filme, eu não entendo a lógica desse filme, sinceramente. O único feito desse filme foi ter lançado essa imagem do Chopper aí, pirocudo. Lógica. Então eu fecho a caixa e vocês me respondem. Frank está ou não está na Ilha de Drun? Nunca saberemos. E bom, seguindo essas duas primeiras regras, eu não vou mencionar os diversos jogos que contam ali o que aconteceu no anime, ou que inventam uma desculpa esfarrapada para eles voltarem por onde eles já passaram a enfrentar os mesmos inimigos que eles já enfrentaram. A mais importante regra é que se não quebra as regras anteriores, aconteceu. Ah, Bruno, mas como que o Zoro abriu uma porta de uma loja de katanas em Lugital e foi parar no espaço lutando contra o robô gigante? Aceita que aconteceu, então vamos lá. Como todo mundo já sabe, Monkey de Luffy chega ali na Ilha da Álvida, dá um socão na própria sal... Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, né? Eu meio que duvido. Alguém sabe se esse vídeo tem spoiler? Oh, Rafa. Tu tá sendo moleque nessa pergunta. ...salva o Kobe e vai de bote ali pra Sheltown, onde salvou o Zoro que passou a peixeira no Morgan. Chegando em hora digital, conhecem Nami e derrotam o palhaço que será o rei dos piratas. E os três partem ali e encontram um Plesiosauro, um monstro marinho que destrói o barco e leva Nami. Luffy é corta de uma ilha e conhece a mais fraca usuária de Build Full Força, a fortemente armada e armadurada Medaka, que revela ali para o Luffy... Isso aí é aquele anime da Production ID de One Piece. Gazek, um pirata que tomou a ilha, obriga todos os homens a trabalharem e construírem armas na sua Devil's Tower. Medaka é sequestrada, Luffy vai atrás do sequestrador e ele é, na verdade, ela e ela é, na verdade, a Nami, que agora é uma leal companheira do Gazek, que emerge ali das águas em cima do seu monstro marinho. Ele tem uma armadura de caranguejo. A Nami trai o Gazek, assim como planejado, que revela que, na verdade, a sua Devil's Tower é um canhão enorme e com ele, ele vai destruir a ilha. O Luffy bate ali no Gazek e a Nami e os moradores mandam um barco-bomba que afunda o canhão dele. Mas antes disso, ele tenta ali dar o seu tiro final. O Luffy joga ele no Projeto e ele faz cosplay de Kuririn. Esse é o primeiro ao veia da obra, derrotem os piratas Gazek. Após salvar a ilha, eles partem dali e chegam na ilha do Gaimon, que é o maluco lá que caiu... Encaixou legal, encaixou bacana. Ele protege ali o tesouro da ilha, o Luffy fala que não tem tesouro, ele fica triste e depois fica feliz. E eles vão embora da ilha. É verdade, o Gaimon é literalmente o Igor 3K, né? Chegando na Vila Syrup, lá eles conhecem o Sopo e batem no mordomo Pirata Kuro. Junto com o Sopo e um novo navio chamado Merry, eles partem. Até que o Merry é invadido por três ladrões nomeados de Triwiena. Logo em seguida chega o Eldorago, um homem obcecado por tesouros e chefe do Triwiena. Ele já chega gritando ali, que é o poder da Goa e Goenomi dele. Ele lança rajadas de energia ao gritar. Luffy e Zoro acabam chegando em uma loja flutuante de Oden, e lá um garoto chamado Tobio e seu avô os dizem sobre o Onan. Um pirata lendário dito ter saqueado um terço de todo o tesouro do mundo. Caralho, por isso ele é conhecido como Pirata do Ouro, que é um nome desse... É, esse é o filme. Esse primeiro filme sobre o One Piece. Eu nunca vi esses filmes aí, mano. Parece tão aleatório. Inclusive, esse Onan, ele foi amigo de infância do avô de Tobio. Mas sobre o Onan em si, digamos que ele já teve dias melhores. Eldorago tá trazendo esse tesouro também. Ele chega na Ilha do Ouro. Nami e o Soap se encontram com o Luffy e Zoro. E junto com o Tobio e seu avô, eles chegam a uma cabana em cima de um penhasco. Onde o Onan e seu amigo de infância se viram pela última vez. O Eldorago chega e é solado. Os mocinhos entram ali na cabana e percebem túneis subterrâneos. Descem e encontram o torcedor mais novo do Santos Futebol Clube. Que é na verdade o Onan, que escreveu ali que ele devolveu o seu tesouro. Pois todo o seu saque fez... Ah, que isso, cara. Pirata Woke do caralho, mano. Pirata Beta, mano. O cara rouba e depois devolve. Ele é infeliz no final de sua vida. Ah, o cara rouba e devolve, mano. Pirata Beta. E enquanto isso... Por isso que eu não vejo essas porras de filme, mano. Tudo ruim. Eles estão lá saqueando o navio do Eldorago. Ensinamentos. Eles partem dali para o Baratie. Onde repentinamente o Don Krieg aparece. Nossa, que loucura, né? O One Piece teve um filme... É... É... Tipo... Episódio o quê? 30? 40? O One Piece tava... Tipo... O One Piece tava até no filme já, mano. Doideira isso, né? Teve um filme muito rápido, cara. E repentinamente ao quadrado chega o melhor espadachinho do mundo. Ou esse filme é mais depois. Porque eu não tenho sanje nesse filme, né? E corta o Zoro após ser desafiado. E vai embora ali, casualmente. O Luffy bate no Don Krieg e ganha um novo cozinheiro. E se encontra o Nami foge para sua ilha tomada por piratas. Os chapéus de palha chegam em Arlong Park. Derrotam o Arlong e partem dali junto com a Nami. Eles chegam na ilha Mirror Ball. Onde encontram ali o Django, que está fugindo da marinha. Ele hipnotiza todo mundo ali com a bola de discoteca gigante. E geral começa a dançar. Eles ficam ali naquele fervo ali a noite inteira. Até que eles destroem a ilha com seus passinhos sincronizados, é. Isso no curto animado carnaval dançante do Django. É um foda, tá? Eles partem dali para Logital. Onde o Sopico é simplesmente Daddy the Father. O pato de seu pai. O cara que perdeu ali e teve sua vida poupada há tempos atrás. O Sopico derrota ele e ganha uns óculos ali. Enquanto isso, o Luffy é preso pelo Buggy, perseguido pelo Smoker e salvo pelo Dragon. Eles fogem dali e encontram um baú. E ao abri-lo, eles encontram uma caveira. Um buraco se abre no mar. O morcego coringado chega e fala que os Guiarata é o tesouro do que o Capitão Joe que tentou pegar há 10 anos atrás. Capitão Joker? Aqueles? Os Zoro e o Luffy juntos chegam onde Ramu e Meroy estão. Meroy, depois de alimentá-los, pergunta se mesmo eles sendo piratas, eles estariam dispostos a vingar ali a mãe de Ramu e proteger a sua aldeia. Eles aceitam e enquanto o Zoro Sanji fica batendo num monstro rando ali, Luffy luta contra outro monstro rando e fica cansado. Aparece o tal do Piada e tira o Sopianami de jogo também. Geral foi de fome, né? Só que o Ramu consegue derrotá-la apenas com seu poder da amizade. Após os chapéus de palha segurarem ali o Joke, ele o derrota. Esse é o primeiro episódio especial, chamado Aventura do Luffy no fundo do oceano. Os chapéus de palha seguem ali até encontrarem uma ilha. O Goi e Meroy é furtado e eles alugam um navio provisório e compram roupas ele também provisórias. Eles são furtados de novo pelos irmãos ladrões. E logo vem ali que eles já foram furtados e des... Isso aí é filme? Desiste da ideia. Toma ideia ex... Esse filho é um Lost Media? Sério? Não, chefia. Vocês estão precisando mais que nós. Eles falam que o Goi e Meroy foi roubado pelos piratas Trump. Trump? Filha da puta! Pega esse laranja na porrada! E reside no topo dessa ilha. Aparece dois tenentes de Bear King, o líder dos piratas Trump, que comeu a fruta do endurecimento. E assim como o Gunzé, que obriga os residentes daquela ilha a fazerem armas pra ele. Pô, a fruta do endurecimento é literalmente raqui de armamento, né? Doideira aí. E ameaça ali e destruir... O filho do Daddy é meio canon, já que foi uma história que o Oda criou e não conseguiu colocar no mangá. Tá, então é canon, né? ...virar a ilha caso eles não façam... Se você tá me dizendo, eu acredito. Esses tenentes sequestram a Nami pra se casar com o seu chefe. Os chefes de palhaçava o Nami. O Luffy destrói o Bear King juntamente da ilha. E esse é o segundo filme, Aventura na Ilha Nejimaki. Eles partem rumo a Grand Line, mas antes eles encontram Apis. Uma garota que está sendo perseguida... Ah, eu lembro desse filme, né? ...pela oitava divisão da marinha, liderada por Nelson Royal. Ele quer o elixir da vida e mandou um mercenário chamado Eric atrás da garota. Já que ela fala com animais por causa de sua Akuma no Mi. E ela é amiga de um dragão que é a chave pra esse elixir. Esse calvo aí tem a Kama Kama no Mi, que faz ele disparar... Kama Kama no Mi? ...para ataques cortantes com suas unhas. Ué, mas não deveria ser... Kama isso? No final de tudo, o chefes de palha junto com Apis levam o dragão pra sua terra natal. O Nelson vira mais uma estrelinha por causa do seu próprio... Eu lembro desse filme, mano. É o filho do dragão maconha, né? Que sendo ali um usuário de Akuma no Mi, levou uma rasteira da Nami e foi jogado no mar da Reverse Mountain. Sinistro. Esse é o arco filler dos... Sinistro aí, o dragão monta. ...vios de guerra. Eles ter... Dragão calvo do caralho. ...perno de ultrapassar ali a Reverse Mountain. Bom, filha. E vem o básico lá. Eles conhecem o Laboon, o velho que aluga uma kitnet na barriga do Laboon. Batem nos dois panacas da organização criminosa Baroque Works. Comparar o Whisky Peak, batem mais um monte de panacas da organização criminosa. Ah, que o filho é chato? Para, cara. Para de ser sem graça. Contratados para escoltar a Vivi, a princesa de Alabasta. Eles vão para Little Garden, conhecem dois gigantes de Itiboa. Batem ali em mais panacas, a Nami fica doente. E eles vão para Drum, a procura de um médico. Eles conhecem uma rena e uma velha que são médicos que curam a Nami. E também derrotam ali um rei guloso, chamado Apo. Guloso, né? Com o Chopper, eles portam para Alabasta, com seu eterno oposto. O Chopper Guedo era tão legal, né? O Chopper Guedo. Pena que ele ficou magro e a cabeça dele ficou guedo. Isso aqui é roubado por um corvo. Saudade do Chopper Guedo. Eles param no arquipélago Cream List. Lá o governante Sejo criou um torneio para achar... Isso é de um jogo? ...Life Gems. Nas cinco ilhas ali do arquipélago. E o prêmio é 100 milhões de berries e um eternal... É, isso aqui é muito de um jogo, porque não tem como. ...pose para qualquer ilha. Então, senhor Sejo, eu quero um eternal pose para a Lifetail. Não, eles não pensaram tanto assim. Eles conseguem recuperar as joias, ganham os berries e escolhem um eternal pose para Alabasta. Afinal de conto, um corvo roubou o deles. E esses são os eventos do jogo One Piece, Freezer Wars. É, de fato é um jogo. ...de 2002 para o portátil Wonderswan. Caralho, mano. Olha essa porra. Nem sabia que existia esse portátil, mano. Doideiro isso. Os partem rumo Alabasta. Parece fake. Aí eles conhecem o Bonchan. Mas antes... Bonchan que é um dos grandes personagens de One Piece, tá? Um dos maiores, inclusive. E deveria virar Mugiwara. Antes de chegarem Alabasta, eles chegam em um estádio lendário onde... Porra, esse filler é bom demais, mano. Esse filler é lendário, pô. Esse filler é muito bom, pô. Dele jogando bola, futebol. Realizado as partidas da... É da Copa de 2004, isso aí, né? ...Line Cup. E eles vão participar. 2006? Não sei. Pá, obviamente. O último jogo é o time do... 2002. 2002. É da Copa de 2002, isso aí. Fica contra a Vila em All Star. Pra quem não sabe, um time é All Star. É em amistosos, jogos beneficentes ou um time de um videogame mesmo, por exemplo. Um time contendo várias lendas ali do futebol. Vamos ver. Cortuá. Tá. Sérgio Ramos. Thiago Silva. Daniel Alves. Alexandro. Modric. Concordo. Casimiro, foda. De Bruyne. Hazard. Neymar. Tá. Ronaldo. Tá. Beleza. Time foda? Futebol. Mas tu não pode... Fraco. ...de usar, porque... Muito bagre. ...não é apelação demais. Metade tá na cadeia, pá. Mas... Só que aqui essas lendas... O Neymar ainda não foi preso, não. ...são, na verdade, os vilões dos chapéus de palha. A partida se arrasta ali para a disputa de pênaltis. Luffy marca. O Buggy erra. As barbas do profeta. Zoro acerta, Django acerta, Usoppi acerta, Hachin acerta e o Chopper fura a bola, bisonho. Mr. Chu acerta e o próprio Oda aparece ali, né, claramente, e bate o último pênalti para o All-Star Villains. E erra. Não tem como, gênio demais. O Sanji é a última a bater e chuta tão forte que a bola dá uma volta no mundo e entra no gol. Mas é porque... O Colby no gol. Queria ver se fosse o cara. Todos comemoram que o Luffy e seu time se tornaram os rios do futebol. Mesmo que o gol ali do Sanji não seja válido, né? É, não é válido, né? Porque o final saiu do campo. Mas aparentemente ninguém no mundo de One Piece sabe jogar futebol. E a gente descobre porquê desse gol ter valido logo em seguida, quando o Luffy acorda. É, isso tudo era apenas o famoso sonho do protagonista. Pra tu ver, né? O Luffy, ele sonha com futebol. O Luffy é muito mengo, véi. Só não vê quem não quer. Isso tudo ali no curto animado Dream Soccer King, que foi feito ali pra comemorar que o Japão estava sediando juntamente com a Coreia e a Copa do Mundo de 2002. Falei, porra? Eu sei o que eu tô falando. Mas ele ganhou. Isso é canon? Li o mangá e não vi isso. É canon, pô. Isso é canônico. Como assim, cara? É 100% canon. Finalmente, chegando ali em Alabasta, Luffy encontra a Ace junto com ele e eles vão... Aquele! O Pitico! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pitico, Pitico, ele encontrou o Pitico. Vou pegar o Pitico pra ficar comigo, pra ver esse vídeo comigo. Vamos lá, Pitico. ...para uma ilha perto de Alabasta ali, onde eles entram em um torneio, uma gincana ele feito por um repórter amante de piratas chamado Rocky Ratari, cujo prêmio é uma carta capaz de realizar qualquer desejo. Eles ficam ali caindo na porrada e protegendo os baús de tesouro até que o Luffy ganha. E pede o quê? Pra ser rei dos piratas? Não, um frango assado gigante, obviamente. Esse são os acontecimentos do jogo One Piece Treasure Battle de 2002, lançado ali para Gamecube. Nossa, lançou muitos jogos de One Piece 2002. Eles voltam para Alabasta e vão derrotar... Que provavelmente eram melhores que os jogos atuais, bizarro isso. ...fotar Crocodile. Mas antes, como mostrado no jogo One Piece Going Baseball, lançado em 2004 para Game Boy Advance, ele joga uma partida de Baseball contra a Baroque Works. Prioridades, né? E depois de derrotar... Ah, óbvio, porra. Claro. Antes do Luffy cair na porrada com o Crocodile e jogar um Baseball, gente. Isso é óbvio. ...fotá-los ali no Baseball e na porrada e salvarem Alabasta, eles também jogam uma partida de Baseball contra os membros da realeza de Alabasta. Tem que ser justo, né? ...Alabasta. Eles partem dali juntamente com o Robin e começam os acontecimentos do Arco Feeder, pois Alabasta. Onde eles param em uma ilha ali onde Robin e Chopper trocam uma resenha. É, o Chopper... Daí o Silvio Santos entra no Goi Mary e vende um papel de mil anos para não me desenhar mapas. Eles passam ali perto de um navio da marinha onde o Sanji ensina um garoto chamado Tajo a cozinhar Curry. Eles chegam em uma ilha de fogos de artifício, onde o Sopi conhece e ajuda Kodama, uma garota que trabalha com fogos de artifício. É, isso daí é literalmente o filme lá, né? O Tempo com Você do... Daquele cara. ...a fazer uma bomba ali que eles disparam ali no festival. E o último episódio é só o Zoro dormindo mesmo. E segundo o RPG One Piece Chopper's Big Adventure, lançado para o portal de Wonderswain em 2003... Shinkai? Mas quanto shinkai? Boa. Cara, que porra de console é esse, mano? Isso existiu, cara? De que empresa é isso? Precisamente no mesmo ano em que a produção do videogame foi descontinuada pela baixa demanda, os chapéus de palha chegam em uma ilha misteriosa onde todos os chapéus de palha viraram furries. Que... Isso existiu? Porra é essa, marreco? O Chopper salva todos eles ali depois de andar por aí. Perdido, batendo em furries. Perfeito. Eles saem dali enquanto são perseguidos pela marinha. E chegam ali na ilha das cabras, que é o nome do arco-fileiro onde eles encontram o Zeni, um idoso ex-pirata-agiota que habita a ilha junto com suas cabras. Mentei que esse marinheiro aí vagabundinho tá querendo ag... Parece aquele rato, né? O Nezumi lá da... Caralho... 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 Ex-oficial da marinha. Luffy fica a pistola e vai atrás dele. E começa a apanhar loucamente. Já que o Gaspard comeu a Ami-Ami no Mi e se transforma em xarope. Mas... Xarope? O Sanji vai lá e joga a farinha da boa nele e anula os poderes da Akuma no Mi, fazendo com que o Luffy o derrote. Ele chegou ali no final verdadeiro e foi interceptado... Pô, que isso? Existiu isso? Akuma no Mi do xarope? Que porra é essa, cara? ...pela marinha, tendo assim que fugir. E eles perdem o... Ele tirou outra, tá maluco. O prêmio de 300 milhões de beris. Esses varianos que estão perseguindo ele são liderados por Papa Nui, que consegue destruir o navio com 50 centavos. Só que o navio é errado. E soca. Os sapatos de palha chegam na ilha Roluca, que é governada por um... O Anderswan é um console de uma empresa que tinha várias IPs. Acho que é Bandai ou algo assim. E usaram do console... E usaram do console que eles fizeram pra criar jogos dessas IPs que eles tinham, como One Piece e Digimon. Ah, mas faliu. ...retador que os obriga a construir uma torre. Hum, acho que já ouvi isso antes. Essa é a torre arco-íris, que um cientista chamado Renzo está pesquisando a... Renzo? Isso aí é o Vegapunk, tá? Pra quem não sabe. ...neva arco-íris. Sanchina e Michopper ficam na ilha enquanto o resto da tripulação junto com Renzo entram na neva arco-íris. Onde o tempo não passa. Lá eles encontram crianças que estão presas ali há décadas. Caralho, parece... Peter Pan, né? Essas crianças são amigas de infância de Renzo, que não envelheceram graças a... É Peter Pan, literalmente. ...névoa. E que foram presas ali graças ao governante da ilha Roluca, que na verdade era um pirata que atacou a ilha há muito tempo atrás. Graças aos chapéus de palha dentro e fora da neva, eles encontram uma saída e salvam as crianças que somem, assim que eles saem ali da neva. E aparecem os marieiros que estavam perseguindo o Luffy inicialmente. Eles prenderam ali o tirano e o espirata governante da ilha e se revelam, na verdade, como as crianças da neva arco-íris que foram salvas pelos chapéus de palha. Que? Caralho, virou da arca essa porra, hein? Virou da arca. Muito mentiroso se eu dissesse que eu entendi completamente o que acabou de acontecer. Que que houve ali, cara? Como assim? Eles chegam ali em uma ilha onde os acontecimentos... Caralho, eu tô muito confuso. ...do segundo especial, O Enorme Sonho de um Pai, onde eles encontram a Amanda, uma... Amanda? Era a B&R? ...garota que está caçando o tesouro de seu pai. Nossa, eu não sei nada desses filhos... Não lembro de nada. Não lembro nada desses filmes, ou viês lá. Não lembro de nada. Porque o Bendito colocou o mapa nas costas dela, ou seja... Caralho, o que que ele... Veja, além de tornar a busca ainda mais difícil por não conseguir ver o mapa... Ela ainda é perseguida por piratas ali que querem achar o tesouro. Que é esse baiã aí, que tem o poder de cantar e pino... Eu pensei que ele ia falar baiã, não fiquei confuso. ...a os outros. Luffy derrota esse cara e junto com a Amanda vão para uma ilha que se abre... ...revelando o tesouro de seu pai, uma pérola gigante. Caralho! Eles portam dali um navio... Dá pra comer essa hoje, cara? ...eu cai do céu. Eles se interessam pelas ilhas do céu. Chegam em Jaya pra descobrir como chegaram em Skypiea. Eles são humilhados por um aspirante do Flamingo, motivados por um coach do bar. Encontram o Cricket, um carinha que ajuda eles ali a irem para o céu. Lá eles descobrem que tem um maluco tirano lá e um sino lendário. O Luffy joga uma partida de beisebol com o Enel, claramente, né? O básico, assim. Ainda coisa daquele jogo Goin' Baseball. E depois amassa a cara do Enel no sino lendário. Eles caem da Ilha do Céu no meio da base G8. Que também é o nome do arco filler mais superestimado de todos. É legal, gente. Podem ir e passam por Long Ring e Long Land, onde... Bom arco. ...encontra o Foxy. Que não é filha esse arco, tá, galera? Esse arco é canônico, tá? Muita gente fala que é filha, mas não é. É legal esse arco. Vocês são babões. Quer roubar ali a tripulação dos chapéus de palha? Luffy ganha e parte dali. E chegam ali num teatro onde um cabra chamado Randolph, um ex-fuzileiro naval que odeia piratas, quer fazer ali sua peça, só que faltam atores. Na místia oferece para atuar por certo preço, Randolph... É, os muggins gostam de beisebol, né? É beisebol, esporte, é mais popular do Japão, então faz sentido. O Luffy aceita e é tenebroso. A Robin acha que tá na Disney, literalmente. E o Luffy fica ali dançando com a fantasia de masqueico só porque ele pode. Randolph descobre... Foda, então é bom. Então é bom. ...que o Luffy é pirata, subordinado, enquanto ele ainda era marinheiro ali, e tenta o incriminar por vingança. E o Luffy regaça ali o cara. Isso no terceiro especial, Protect the Last Great Performance. Bom especial, então. Eles partem dali e a partir daí começam os eventos do sexto filme, Baron Omatsuri em The Secret Island. Que sendo breve, os chapéus de palha recebem ali uma mensagem em uma garrafa do Baron Omatsuri. Falando pra eles irem ali para ele ao Matsuri, pra relaxarem e tal. Mas eles... Eles não relaxam muito, muito pelo contrário. Eles se preocupam... Toei, eu te amo! Toei, eu te amo! Toei, eu te amo! E vai pra cima deles, Toei! E pra caramba, já que o Baron Omatsuri chama a pirata ali para alimentar uma planta amarela que finge ser boa, mas na verdade é do mal. No final quase dá ruim ali, mas eles conseguiram vencer o Baron e a Flour. Eles saem dali até eles chegarem em uma ilha com um garoto, que toca ali no cavalo marinho e faz todos, exceto o Bob, que deram a memória sobre seus companheiros e caírem na porrada entre... Eu te amo, Toei! Melhor estúdio do mundo, melhor empresa! Eu trabalharia de graça na Toei, pela experiência do trabalho. E também faz ali alguns fãs menos atentos acharem que o Zorik fez essa cicatriz no peito do Lu. Eles recuperam sua memória, o menino foge, afinal sua memória também tinha sido alterada pelo cavalo marinho. E o Luffy o derrota. E assim acaba o arco filler Ocean Dream Loss of Memory. Eles entram em uma tempestade e acontece o retorno do Fox. Esse cara ali não tá me seguindo, né? Eles são salvos ali pelos chapas de palha, se separam. Depois disso, o chapas de palha encontrou um almirante vendedor de picolé chamado Alkiji. E logo depois, eles encontram um baú e um naufragado no navio pirata. E quando abrem, esperando o Bufufo, eles encontram uma senhora que pede para levarem-a para sua ilha natal, a Ilha Meca. E como agradecimento, ela fala que usará uma coroa de ouro. E chegando lá, eles percebem que o filho dessa senhora é o... Caralho, cadê? Vou até trocar o nick da live, né? Toei, eu te amo. Tem gente que realmente acha que o Zoro fez o retorno do Luffy? Mas foi, pô. Ratchet, que é um gênio. Enquanto os chapéus de palha estão indo atrás da coroa, Ratchet os usa para acordar a ilha. Nem bota, vai que chama. Toei, eu não te... Toei. Tô brincando. É piada, Toei. Na real, uma grande tartaruga. Isso aqui não é One Piece. Isso aqui não é One Piece. Mas isso depois vai usar esse... É... Tá tendo Yusha, né? Grande comedor de canudos para dominar o mundo. O leite, eu não dou capa. Luffy destrói ali todos os seus mecas e inclusive usa seu Gear Second pela primeira vez. Isso tudo ali para acabar com os planos do Sr. Feudal, que após ser derrotado... No YouTube vai rolar um que do nada o chat e o Mitch vão começar a declarar muito pelo outro aí. Ah, cara, você tá no YouTube? Você é babaca. Se você estivesse na live, você ia ver. O Gutinho sendo banido ao vivo. A porradaria comendo solta. É o advogado Derek Galvão entrando em contato. Load Comics ligando para todo mundo. Mó loucura generalizada. O Ace aparecendo. O Pitico. Mó doideira que rolou. Mas você tá no YouTube. Você não vem ver a live, né? Aí não é comigo, mano. ...é repreendido pela mãe. Eles percebem que a coroa é nada mais, nada menos do que a casca quebrada dos ovos dessa tartaruga gigante. E esses são os acontecimentos do sétimo filme One Piece, Os Mecas do Castelo Caracuri. Filme bem sus. Eles saem da ilha Meca e finalmente chegam em Water 7. Onde a Robin é capturada e o Merry fica incapaz de navegar. E enquanto os chapéus de palha discutem sobre isso, eles são surpreendidos pelo Goku, do nada. Mas não só ele. Também Piccolo, Gohan, Trunks, Vegeta, Frieza, Cell, Majinbull, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Rokili e Gaara. E todos eles lutam ali no Go and Merry, já bem desgastado. Isso segundo o jogo Battle Stadium Dawn. Lançado para GameCube e Playstation 2 ali em 2016. GameCube nem existiu de verdade, né? E usa os chapéus de palha mais ou menos nesse período específico aí. Pô, o jogo Dawn é foda. Eu conheci o One Piece, inclusive, pelo jogo Dawn, pô. Foi através do jogo Dawn de One Piece que eu descobri. É, One Piece. É, isso foi em 2000 e... 2000 e alguma coisa, né? Mas foi... Eu joguei no PS1. Já que a Robin não tá presente no jogo. Claro, com razão. O Sol fica bravo por terem ali terminado de estragar o Merry. Eles vão atrás da Robin e Enes Lobby. Batem um Trig triste. Resgatam Robin e Franky e perdem o Merry, mas ganham o Sunny. Após um breve momento ali, casos de família. Eles vão celebrar que o Mr. Satan virou um rei de uma nação graças às esferas do dragão. Que é o crossover de Dragon Ball e One Piece. Bom crossover. E, de alguma forma, várias pessoas estranhas aparecem ali. Como o Ichigo Kurosaki, Lai Chagami, Yugi e Hanamichi. E por aí vai. E o Luffy senta a porrada nele. Isso segundo o jogo Jump Star de 2005 ali para... Bom jogo. ...entendo. E sua continuação Jump Ultimate Star também para Nintendo lançado no ano seguinte. Eles saem dali onde estava tendo a festa do Mr. Satan, seja lá onde for esse lugar. E agora durante o arco filler dos Caçadores de G... Nossa, eu amo a tua animation, bizarro. Obrigado, tua animation, por ter proporcionado esses fillers tão bons, tá? Nós te amamos! Diferentemente do Linkezin, tá? Você pode encontrar o canal dele aqui. O vídeo dele, tacando hate em filler. Eu amo todos os fillers que a tua animation fez. Eles conhecem uma família de Caçadores de Recompensa liderada por Donatino. E em uma luta contra o Luffy, ele cai ali em uma fenda vulcânica. Mas permanece vivo graças aos poderes da sua Atsuatsu no Mi. Que o permite esquentar marmitas ou qualquer parte do seu corpo. Luffy derrota ele e os chapéus de palha vão embora para o Thriller Bark. Só agora. Ali é onde derrotam um dos sete corsários do Gekomoria e ajudam e recrutam o Brook. Eles chegam em um lugar ali para relaxar. Continua tirando a concorrência. O foda é que conforme eu vou tirando a concorrência, eu vou perdendo também o meu dinheiro, né? Porque eu reage a todo mundo. E agora? Da última vez não deu tão certo assim, mas eles vão tentar de novo. E eles estão ali em um spa, né? Curtindo. Que é um arco filler onde o Fox aparece de novo, cara. De novo. Ele foi contratado ali pelo dono do spa para pegar o caderno com uma pesquisa de como criar uma joia de duas garotas cujo pai é um cientista. O Luffy faz o que ele sabe fazer de melhor, ajuda ali as garotas e destrói a propriedade do vilão. As garotas voltam para o pai e criam uma joia. Tem que destruir a propriedade privada mesmo. Enviam ali de presente, ali agradecendo aos chapéus de palha, que perdem ela logo em seguida. Nos eventos do décimo primeiro filme One Piece 3D Perseguição ao Chapéu de Palha, eles conhecem esse idoso chamado Schneider e seu cão que vira uma águia. O cachorrague ali pega o chapéu do Luffy e o véio foge do cachorro, pois ele está tossindo sangue e está indo dessa para melhor. E ele não quer que o cachorro o veja. Luffy recupera o chapéu e o Chopper ajuda o véio, revelando que no final ele só estava tossindo sangue porque ele engoliu um garfo, né? Nada demais. Daí ele volta a ficar ali junto com o seu dogue e os chapéus de palha são perseguidos pelo capitão... O purinho então é uma águia? Crap, que usa uma roupa roxa. Ele é dito ser um dos marinheiros mais espertos e ele tenta capturar ali os chapéus de palha com suas armadilhas, né? Fazendo jus a seu nome e vários gigantes jogadores de base, vou sei lá porquê. Isso em um ambice 3D trapcoaster. 3D. O curto é animado, mas os chapéus de palha a destroem em sua torre e fogem. Até que um besouro gigante aparece ali e os leva para uma ilha com o mesmo nome do arco, que é um filler. Little East Blue. Onde há ali uma réplica em menor escala das ilhas de cada um dos nossos protagonistas. Nada conveniente, hein, Toei? Até que os piratas... Isso foi um elogio, Toei. Isso foi um elogio. Oh, Toei, calma. Calma, por favor. Foi um elogio. Foi um elogio, cara. Tá te elogiando. Caralho, Bruno. Caralho, cara. Tava louco, porra. Ó, o canal dele é Buruno, tá? Tem nada a ver com essa porra. Os chegam. Eles são piratas mexicanos estereotipados. Chamados Corto e Largo. Eles estão ali a mando de Chico e Leão Dourado. Um homem lendário que já rivalizou até mesmo com o rei dos piratas. Ele mandou os piratas amigos atrás do besouro fugitivo que foi feito pelo seu subordinado. Os amigos falham e o Chico desiste de recuperar o besouro. Eu digo que agora começa o décimo filme de One Piece. One Piece Strong World. Os chapéus de palha descobrem ali que Chibulo está correndo perigo. É quando eles estão quase na metade da Grand Line, eles decidem voltar pra Chibulo. Mas felizmente o Chico apa... O Chico. Mas felizmente ali o Chico aparece e sequestra a Nami de novo. Coitado. Esse é o fardo de ser a pessoa mais útil do bando. Chico. Toei Animation, a híptome da arte animada, onde cada criação é uma obra-prima que transcende as fronteiras da imaginação. Cativando públicos ao redor do mundo com sua magia inagualável. Toei Animation, nós te mamamos. Que com seus poderes da Fua, Fua no Mi faz todos os chapéus de palha flutuarem para ilhas flutuantes. Onde o mesmo cientista que fez ali o besouro de Little East Blue, drogou ali os animais, fazendo eles ficarem mais agressivos, fortes. E eles pretendem jogar esses animais em East Blue, porque o Chico não gosta dessa região por ser o mar mais fraco. Mas mesmo assim ter sido lá a execução do seu maior rival. Os chapéus de palha se juntam pra resgatar Nami, que conseguiu fugir, mas foi sequestrada de novo. E o Luffy derrota essa lenda viva somente com seu Gear Second e Third. E adivinha, sim, ele destrói mais uma ilha. Os chapéus de palha seguem rumo até conhecerem Kemi e Papagi. Vão juntos ali salvarem o Hachan e fazem uma harmonização facial no Duval. Chegam em Sabaori, a Kemi é sequestrada, eles salvam ela, batem num teril bosta. E são interceptados por um almirante, um corsário e o Sentomaru, que é o Sentomaru. O corsário salva eles, mandando eles para ilhas separadas para treinarem. Luffy cai em uma ilha amazona, conquista o coração da governante. E descobre que seu irmão se lascou. Vai salvá-lo na prisão mais segura do mundo, apanha para o... Caio, um salve de Viçosa, você é zica. Pô, Sanji, muito obrigado, viu? Sanji que é um personagem do anime de One Piece, animado pelo grande estúdio Toei Animation, que eu sou muito fã. Um salve. ...diretor da prisão. Conhece o Jim B, enquanto isso o Barba Negra aparece ali também e apanha para o diretor da prisão. Mas também solta ali um monte de vagabundinho que estava preso. Ele vai para a Barenford atrás do irmão que foi levado para lá. O irmão foge, mas vai de F, assim como o Barba Branca. Chunks para a guerra. Luffy está triste, Jim B fala para ele engolir o choro. E ele decide treinar ali durante dois anos. Durante esses dois anos acontece o episódio especial Three Days, Two Years. Onde Ward, um pirata que foi traído pelos seus companheiros e preso em Peldau, fugiu ali após a invasão do Barba Negra. Ele sequestra os irmãos da Baw Hancock para poder pegar a irmã delas, como refém para se vingar da marinha do governo mundial. Hancock e Luffy vão a resgate. Luffy é sovado de porrada, já que o Ward consegue ampliar o tamanho, a velocidade e a força de quem ele toca com a sua kumanumi. Mas com uma judia mínima ali do bug, no final de tudo ele derrota o Ward, o bug que leva os créditos. E foi melhor assim, afinal o mundo achava que o chapéu de palha estava morto. E depois ele voltou ao seu treinamento com o Ray. Mitty, esse aí se na sua mão é uma referência ao One Piece, anime que é grande do animation, anima com grande excelência? Não, meu querido, isso aqui é uma referência ao ator Lucas Amorim, que eu sou muito fã, tá? É, é, é isso. É uma referência ao ator. É um ator. Não tem nada a ver com... É, não, não, não. Depois de dois anos, o chapéu de palha se reúne em Chabode, vão para a ilha dos Tretões, derrotam o bague drogado, salvam a ilha e voltam para a superfície, onde eles entram no mar, no mober, esse negócio aí. Onde o clima fica sinistro, um ser de tamanho de um seto lá come toda a comida dos chapéus de palha e do nada se revela como Lily, uma gigante que comeu a mini-mini-nomi e pode... Caralho, eu lembro desse especial, mano. E ficar pititiquitiquinha. E ela... Ela entra dentro do Luffy em algum momento, com todo respeito, né? Diz ali que está caçando um gigante que é o melhor que o Z... Ela faz o que o Homem-Formiga deveria ter feito com o Thanos no filme, né? Entrado dentro dele e expandido. Ela faz isso com o Luffy. Não, ironicamente, ela faz isso. De todos, seu pai, Pans Frye. O cara é tão bravo que cozinha em um vulcão. E ele está sendo levado para Empeldau. Shuzo, que faz parte da Neo-Marinha, uma organização com o objetivo de exterminar todos os piratas. E que é liderado pelo antigo fuzileiro naval Z. Esse Shuzo aí está indo atrás de Pans Frye para matá-lo. Os chapéus de palhaçavam ele da marinha. E enquanto lutam ali contra a Neo-Marinha, Lily entra na boca do Luffy e fica gigante junto com o Luffy. Eu falei! O que é aprendido pela marinha saindo no jornal, onde Z lê sobre. E como nos eventos do 12º filme, o antes filme Z, depois dos chapéus de palha baterem um rango ali com o Pans Frye, navegam um pouco até encontrarem o próprio Z, estirado num pedaço de pau no meio do oceano. Ele acabou assim, pois invadiu uma base na marinha para roubar Dina Stones, que é uma arma de destruição em massa. E Z quer essas pedrinhas para ele destruir os endpoints, que são localizadas em cima de câmeras de magma. Isso porque ele odeia piratas ali, porque mataram seus entes queridos, o mesmo de sempre. Ele quer destruir todos os piratas do novo mundo e o One Piece. E ele foi bagaçado pelo Kizaru, por isso que ele estava daquele jeito ali. É, ele meio que explodiu, isso é verdade. Luffy salva ele e é recompensado de uma forma assim, meio diferente. Depois de outro endpoint destruído, Luffy vai lutar ali pela última vez contra ele. Fazendo ele reconhecer sua coragem e dando uma boa luta pra ele. Quando os dois ficam satisfeitos ali, o Kizaru aparece e Z fica para trás, segurando a marinha, enquanto o chapéu de palha foge. Não, não é cringe, é bom, é bom o filme. E o Z foi de base. Começa o especial Nebulândia, onde os chapéus de palha chegam na ilha Kinoko. O que chama a atenção de Sanji é que essa ilha está cheia de mulheres na praia. E quando eles chegam perto, elas se revelam como nada mais, nada menos que o Foxy e seu bando, de novo. Eles jogam ali o Dave Backbite de novo e alguns dos membros dos piratas Foxy são, na verdade, marinheiros disfarçados. Que sequestram Zoro, Sanji, Porche e Hamburgo. Luffy vai, faz uma aliança com Foxy, recuperam seus respectivos na cama e se separam. Eles chegam ali em uma ilha voando com o navio, onde se passa o sexto episódio especial, Aventura na Ilha Hand. Onde Luffy fala ali com um escultor de cera que tem uma coleção de piratas famosos de cera. Que é interessante, triste e assustador ao mesmo tempo. Nessa ilha tem um comodário na marinha vacilão, que pediu ajuda ali dos aldeões para construir um canhão. E depois testou dos próprios aldeões. Luffy destrói o canhão e o Billy quer preso, o marinheiro lá. Eles partem dali e chegam na Ilha Hangrilla. Onde Luffy conhece o Toriko, que é a protagonista de outra obra da Jump, que não foi tão bem assim. Juntos eles resgatam Nami e o parceiro do Toriko. Não foi tão bem assim. Porra, Toriko durou 500 capítulos, mano. Foram sequestrados. Isso no episódio, o time de marcação mais forte. E depois na Ilha Gourmet, ainda com o Toriko, eles encontram uma Akumanomi. Toriko quer saber se o gosto é bom. Luffy fala que não é. Mas o Toriko mesmo assim cozinha a Akumanomi, come e gosta. Mas no final de tudo, essa Akumanomi era somente fezes, com textura de Akumanomi. Isso no crossover, o antigo Toriko. O Chopper fica... Calma aí, Gustavo Skate do caralho. ...doente, o Toriko ainda, junto com o Luffy, acham uma fruta do marisco para curá-lo. Isso no episódio crossover, salvem o Chopper. Ainda junto com o Toriko, eles vão para um torneio valendo uma peça de picanha. Lá eles também encontram o Goku e companhia. O Mr. Satan ganha o torneio e divide a picanha com seus companheiros. Daí do nada surge ali esse monstro, que eu tenho quase certeza que foi copiado de Ben 10. E o Goku e o Luffy, o Toriko que tá perdido ali no meio das lendas. Sim, sou o hater de cozinheiro. Derrotam ali o monstro e o episódio da colaboração mais forte da história acaba. Os chapéus de palha partem dali e finalmente chegam em Punk Hazard. Onde o Luffy faz uma aliança super segura com o Lau. Conhece os samurais de Wano, bate e sequestra o Caesar. Eles partem dali na intenção de trocar o cientista do Doflamingo por ele e largar mão do seu título de corsário. Brad sequestra o já sequestrado Caesar, com uma nome mais específica de todas. O estagiário da Toei viajou nessa. Com a fruta que permite que seu usuário faça uma coleira de gel verde, especificamente. Que se alguém for capturado por essa, tem que obedecer a todas as ordens do usuário. Esse tal de Brad aí é derrotado por uma foca karateka. Novamente com o Caesar eles chegam em Dressrosa, Luffy reencontra o irmão, bate no Doflamingo com seu Gear 4. Conhece outro samurai, que é na verdade um ator muito bom. E ganha uma frota e vão junto ali com o Bartolomeu para a Zou. Um elefante gigante que carrega uma cidade nas costas. Descobrem que o Sanji foi coagido pra Holy Cake. Metade do bando vai pra Wano e a outra vai pra Holy Cake. Mas o grupo de Holy Cake acabam ali na verdade na ilha Fromm. E nessa ilha tem uma base da marinha responsável por ficar de olho na Big Mom. O arco filler novato da marinha, o chapéu de palha e o carrot, se disfarçam de marinheiros e entram nessa base em busca de comida. Nesse mesmo momento o garoto é transferido pra aquela base por vontade própria. Grouch, ele tem um braço maior que outro. Ele não conseguia controlar esse braço até que o Alkyjil o salvou. Ele quis ir pra aquela ilha para derrotar a Big Mom, mas ele não aguentou nem contra o Luffy. A equipe ali que foi buscar comida volta pro Sanji, onde eles acabam com a comida rapidamente. Já que pro roteiro seguir ali eles deveriam estar com fome pro Luffy comer aquele peixe envenenado. Parabéns isto aí, que belo filler. E depois disso vem os eventos... Para cara, para de criticar a Toei, cara, para! ...de Holy Cake e Reverie, One e Egghead. O senhor não vai... Não é crítica não, tá? O dona Toei é... Gente, gente boba, não liga pra isso. Morrer. Como? Vão matar o senhor. E eu não consegui mais encaixar mais nada aí. Por isso não teve os queridinhos de vocês, como o filme Stamped, que é uma bagunça lascada. Ou o filme Red, que além de ser uma bagunça, também tem ali uma linha temporal que tornou impossível de anexar nesse resumo. O Jim B tá no bando, ou seja, é depois de Wano. Mas aparece o Kobe, que foi sequestrado durante o Wano. Eu deixei também um monte de jogo de fora, pra vocês terem noção, tem um jogo em que o chefão é o Calgara. Sim, aquele maluco lá que morreu há 800, sei lá, mil anos atrás. Foda, pô. E é isso, muito obrigado por assistir. É, dito isso, ótimo vídeo, né? Ótimo vídeo, né? Aí agora a Suzy pode botar esse final no vídeo completo, né? Depois de falar que eu fui banido, eu voltei. Adorei, adorei, adorei. Excelente vídeo. É, dito isso, ótimo vídeo.